Em tempos como o nosso, em que a tecnologia faz quase 100% parte do nosso dia, não tinha como o mundo da moda não acompanhar essa evolução. Mas em alguns casos, ela não consegue atender todas as exigências de um consumidor online. Se você é daquelas pessoas que gosta de tocar no produto, fazer combinações, vê qual é o tecido. Muitas vezes, comprar pela internet pode deixar de ser interessante. Pensando nisso, algumas empresas resolveram revolucionar as já tradicionais sacoleiras. Para quem não sabe, as sacoleiras são pessoas que vivem de comprar mercadorias por preços baixos e transportá-las para vender de maneira informal. Nesse caso, a semelhança vem da facilidade em poder provar os produtos no conforto do seu lar e sem compromisso de compra. Para conseguir manter uma segurança em relação às peças, a estratégia de Alexandre Abraão, CEO da Upper Bag, é a necessidade do cliente cadastrar algum cartão de crédito antes de preencher o formulário solicitado pelo site. Bom, na hora do cadastro, a pessoa é obrigada a pagar uma taxa. Uma taxa simbólica, bem na verdade. No momento, a taxa é de R$1,00. E a gente pensa no médio e longo prazo de criar outras categorias, outros níveis, né? E deixar esse produto mais premium. Mas há esse pagamento da taxa de cadastro de R$1,00. E esse pagamento só pode ser feito por cartão de crédito. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho da turma do boleto, mas é a nossa segurança. Esse cartão de crédito não é salvo no nosso banco de dados, mas é salvo no banco de dados de um parceiro. Então, havendo qualquer problema, havendo qualquer divergência, a gente tem a possibilidade de debitar o cartão do cliente. E também serve como um certo filtro, né? Porque quem não tem cartão hoje em dia tem uma tendência maior de ser inadimplente, ou então de ter alguma complicação com o nome. Então, é um trade-off. A gente confia R$3,00, R$4.000,00 para o cliente e o cliente nos confia o cartão de crédito, basicamente. Então, hoje a gente exige o cadastro de cartão de crédito no nosso site, né? Mesmo que ele não faça, utilize essa forma de pagamento, é a nossa forma de segurança de conseguir reduzir essa inadimplência e furto. Lógico, você se precaver de algumas coisas, né? Você vai querer saber onde ela mora, checar telefone, documentos, essa coisa mínima, mas que você precisa saber. E depois, eu acho que ela vai gostar dessa troca, dessa autoconfiança. Nós duas, né? Mútuo, é muito bom isso. Apesar das pessoas estarem comprando menos, o valor do ticket médio aumentou cerca de 25%, passando de R$237,00 para R$299,00 por compra. Isso porque em época de crise financeira, quem compra mais são os consumidores de renda mais elevada. O delivery, ele é importante hoje porque as clientes, eu acredito que a gente vive um momento hoje de muita correria. As pessoas já não têm mais tanto tempo como elas já tinham ou tiveram um dia para poder ir na loja, conhecer a coleção, enfim. E elas querem praticidade. Então, o delivery, ele permite que a cliente receba toda a proposta da coleção, se ele se interessar ou alguma ocasião específica que ele precise de um look determinado. Então, ele pode receber esse produto na casa dele, a cliente no caso, e poder usufruir de experimentar a roupa, provar, ver se ficou legal, se não ficou. Como se ela estivesse recebendo todo esse atendimento da loja na própria casa. A gente, a nossa equipe de stylists recebe um cadastro do cliente, informando com diversas perguntas de estilo, né? Então, com que frequência você usa roupa casual, com que frequência você sai, qual é a sua profissão, qual é a sua idade, quais cores você gosta. Figuras de personalidades famosas, que cada uma tem um estilo diferente para a pessoa falar, eu gosto mais da Kim Kardashian, eu gosto mais da Jennifer Aniston, enfim, eu gosto mais, sei lá, de uma figura mais adolescente. E com vários tamanhos, claro, modelos que a pessoa mais gosta. E com base nesse questionário, a gente já tem uma ideia inicial. O segundo passo é fazer a análise da mídia social do cliente. Porque muitas vezes o que a pessoa coloca no questionário é quem ela aspira a ser, não quem ela é realmente. Então, ela gostaria de ser uma coisa e ela é outra coisa. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. É feito um cadastro. O cliente faz o cadastro dele sobre o perfil, estilo, numeração, faixa de preço. E ao final do formulário, ele tem que preencher o cartão de crédito dele. Ela entra em contato conosco no WhatsApp da marca e aí a gente faz um cadastro. Procura o CPF, o RG, vê a rua, vê tudo certinho. E aí, batendo todos os dados no sistema, a gente libera o delivery. A primeira reação é analisar qual é esse tipo de defeito. E analisar também qual é a peça. Os defeitos mais comuns que retornam, no caso, é cheiro de cigarro, pelo de gato, fio puxado. Sendo possível a gente consertar isso internamente, seja passando sabãozinho, alguma coisa tranquila e que a peça não tenha nenhum dano, a gente comunica o cliente, mas não faz nenhuma cobrança até para não gerar nenhum atrito. Mas já comunica para, numa segunda vez, ele prestar atenção. Até porque, muitas vezes, esses problemas as pessoas não causam por querer. Não tem o dó, a intenção de deixar a roupa com cheiro de cigarro. Simplesmente é descuidado e não tem noção de que isso pode afetar o trabalho dos outros. Então, a gente tem que passar essa noção, essa consciência. Sendo problema mais grave, a peça realmente voltando usada, a gente percebendo que o cliente usou, sola de sapato vindo danificada, por exemplo, e a gente entra em contato com o cliente, para que os custos dessa lavagem, para que os custos dessa compensação dessa peça, enfim, esteja ciente que ele vai ter que arcar com isso. Então, é muito pouco, às vezes, que acontece isso, né? Mas quando é por mau uso, ela é cobrada. A gente avisa o cliente que essa peça foi em bom estado e pede com que ela compre a peça. Alguns itens são de compra, alguns itens são de consignado, basicamente. Naturalmente, é melhor para a gente ter um estoque completo, grade não ser furada, ter o mesmo produto para todos os estilos. Mas, naturalmente, mesmo nessa situação, a grade vai furando, é inevitável. Ainda mais no mundo da moda, a não ser que sejam itens básicos, universais, sei lá, jeans, os outros itens são de coleção, né? Tem agora, semestre que vem não vai ter. Então, a gente é inevitável que acabe ficando com grade furada. A gente compra e produz com a nossa marca própria e a gente trabalha na Número São P, a GG. Então, agora está ficando um... A gente está ainda se programando para dividir tudo isso, né? Por enquanto, é tudo junto, né? Mas a busca é para a gente ter departamentos todos divididos, mas ainda está sendo tudo junto. Estudo mostra que, em 2017, o valor das vendas de roupa pelo e-commerce no Brasil chegou na casa de 1,4% do consumo total, o que equivale a 2,5 bilhões de reais por ano. Essa participação, comparada com países desenvolvidos, ainda é baixa, já que o nicho representa 3,5% das vendas online. A gente tem uma equipe própria de logística de envio, então a gente faz atendimento para o cliente, a gente separa as rotas, envia para o motoboy, no caso, dentro de São Paulo, envia para o motoboy, retorna, tudo próprio. Então, a gente tem um controle interno e também de contato com o cliente sempre. Para envios fora da cidade de São Paulo, que a gente também está enviando para a região sul e sudeste, a gente usa a plataforma dos Correios, que é complicado, né? Os Correios são parceiros aí bem complicados, mas são os parceiros possíveis. Aqui na grande São Paulo, onde a gente faz entrega por motoboy, equipe própria, não tem custo de frete. E esse custo de frete a gente também acaba não repassando nos itens. A gente tem um ticket relativamente alto que acaba compensando esse frete. A gente faz com uma transportadora, né? Então, funciona normal. A gente faz a entrega e todos os pedidos têm uma data pré-agendada de coleta. Nós enviamos uma mala com cerca de 30 itens, né? De roupas, acessórios, calçados, todo o perfil. A pessoa, diferentemente de uma compra online, na qual há a possibilidade de enviar e retornar um item, porque a pessoa tem sete dias para se arrepender e tudo mais, nesse caso é uma compra física. Então, a gente envia a mala, a pessoa tem esses 3, 4 dias para decidir. Comprou, ela fica, paga e devolve os demais. A gente tem tanto a caixa quanto uma mala também para quantidades maiores de peças que precisam ser enviadas. Vai de 10 a 30 peças. Varia de acordo com a necessidade do cliente. Depende muito do que aquele cliente precisa. A gente está aqui para atender, assim, o que ela precisar. E é só festa, a gente vai mandar o que a gente tem de festa. Ou se ela quiser uma festa, não tem problema. Porque o cliente também, às vezes, não quer aquela coisa, né? Ela tem cliente muito objetiva. Tem cliente que já quer ter a loja na casa dela para lá. Então, a gente vê cada perfil de cada cliente. Então, a gente vê cada cliente.